Pessoal, informação urgente aqui do canal Fabiana Cardoso para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, que vão pegar o empréstimo consignado. Atenção, atenção, todas as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, que têm a intenção de pegar o empréstimo consignado, parem tudo o que vocês estão fazendo para prestar muita atenção nesse vídeo aqui. Não percam nem um segundo desse vídeo, porque eu vou trazer aqui uma informação mega importante que todos vocês precisam saber, tá? É notícia de última hora, notícia urgente que eu vou trazer aqui para todos vocês. E olhem só, pessoal, eu vou falar sobre um assunto que eu considero de extrema importância e relevância para todos vocês que estão me assistindo, porque aqui nesse vídeo eu vou trazer aquela resposta para aquela pergunta que vocês sempre me fazem aqui nos comentários dos meus vídeos. Muita gente me pergunta, Fabiana, eu sou beneficiária do Auxílio Brasil, se eu fizer esse empréstimo consignado, né? E alguns meses depois o Ministério da Cidadania cancelar o meu Auxílio Brasil, se porventura, né? Eu tiver o meu Auxílio Brasil cancelado, como que vai ficar essa situação dessa dívida, né? Vocês aí que fizeram o empréstimo do Auxílio Brasil e logo depois tem o Auxílio Brasil cancelado. Como é que vai acontecer? Quem que vai pagar essa dívida? É você que é beneficiário do Auxílio Brasil, mesmo tendo o benefício cancelado por algum daqueles vários motivos? Vocês sabem que por vários motivos vocês podem ter o Auxílio Brasil cancelado a qualquer momento. Então muitos de vocês perguntam, Fabiana, mas se o meu Auxílio Brasil for cancelado e eu tiver feito lá o empréstimo consignado, quem que vai pagar a dívida? É eu, né? Ex-beneficiário do Auxílio Brasil ou vai ser o governo federal? Será que o governo federal vai assumir a dívida por mim? Então eu vou trazer aqui, gente, tá? Essa resposta pra todos vocês. Prometo que quando você sair desse vídeo aqui, você não vai ter nenhuma dúvida mais com relação a esse assunto. Eu sei que muita gente tá aí com medo de fazer esse empréstimo consignado, com medo de depois ter o benefício cancelado. E como que vai ficar essa situação, né? Quem que vai pagar essa dívida, né? Dívida alta, né? Muitas pessoas vão estar com a dívida de R$160,00. Muitas pessoas preocupadíssimas. Então muita gente falando, Fabiana, mas... Então quer dizer que se o meu benefício for cancelado, meu Auxílio Brasil for cancelado, o governo federal vai arcar aí com essa dívida? É o governo federal que vai pagar? Então prestem muita atenção porque eu vou falar exclusivamente sobre esse assunto. Nós já temos a resposta pra essa pergunta e é sobre isso. É sobre essa resposta que eu vou trazer aqui nesse vídeo aqui pra todos vocês. E olhem só, pessoal. Se eu fosse vocês, não perderia esse vídeo aqui de forma, de forma alguma. Porque essa informação é mega importante pra todos vocês. Saibam o que vai acontecer, tá? Se o seu benefício, se o seu auxílio for cancelado, o que é que vai acontecer com essa dívida que vocês vão contrair aí, né? Com esse empréstimo consignado. Eu vou explicar... Gente, eu vou explicar nos mínimos detalhes, da melhor forma possível, pra que vocês entendam de uma vez por todas quem que vai pagar essa dívida se o seu Auxílio Brasil for cancelado. Vou trazer essa resposta aqui nesse vídeo. Mas antes, é claro, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal. Afinal de contas, esse aqui é um dos principais canais de benefícios sociais que existe aqui na internet. Se você for... Fizer parte do Cade Único, se você faz parte do Auxílio Brasil, se você faz parte do BPC Lua, se você for mãe-chefe de família, né? Quer receber o Auxílio Gás, não perde tempo, porque aqui nesse canal você tem acesso a todas as informações. Então, pra estar inscrito aqui, ó, só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada INSCREVER-SE. Se a palavrinha estiver em vermelho, gente, é porque você não tá inscrito aqui nesse canal, tá? Então, ó, olha aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada INSCREVER-SE. Clica em cima, gente. Clicou, já tá inscrito automaticamente nesse canal, totalmente gratuito. Vocês não pagam nada para estar inscrito aqui. E compartilha, gente, você que tá me assistindo principalmente através do Facebook, gente, imaginem só quantos beneficiários do Auxílio Brasil estão com essa dúvida. Se eu fizer esse empréstimo consignado, depois, se o Ministério da Cidadania, se o governo cancelar o meu Auxílio Brasil, quem que vai pagar essa dívida? É o governo federal ou eu que vou ter que arcar com essa dívida? Então, essa é a resposta que eu vou trazer aqui. Então, vamos levar aqui essas informações para os outros beneficiários. Vamos ajudar os outros beneficiários do Auxílio Brasil a terem acesso aqui a essa informação. que eu vou trazer nesse vídeo. Então, senta o dedinho no compartilhar. Compartilha o máximo que vocês puderem nos grandes grupos que você participa do Facebook, né? Vários grupos que você participa, principalmente lá do Auxílio Brasil, do antigo Bolsa Família, do Auxílio Emergencial, grupo do André Janontes. Compartilhem muito esse vídeo, porque essa informação merece ser compartilhada. Vamos ajudar os outros beneficiários aí a terem acesso aqui a essa informação, para que vocês decidam, né? Depois dessa informação aqui, vocês vão decidir se farão ou não o empréstimo consignado. Eu tenho certeza que, né? Essa resposta aqui vai dar um notch para vocês aí que estão na dúvida ainda, se vocês farão ou não esse empréstimo consignado. Deixa o like, deixa o joinha e, claro, não esqueçam que eu estou lá no Instagram, procurem por mim. Quando sair desse vídeo aqui, vão lá no Instagram, procurem por mim lá, Fabiana Cardoso, contadora. Coloca o contadora no finalzinho, que vocês já vão cair direto lá na minha página. sigam lá na minha página, que eu estou lá guardando todos vocês, né? Para estar passando informação e orientação para vocês também, lá no meu Instagram. Vamos lá, gente. Vou direto aqui já para essa informação. Muita gente sempre me perguntando, fazendo sempre essa pergunta, Fabiana, tudo bem, mas eu sou beneficiária do Auxílio Brasil. E se eu fizer esse empréstimo consignado, mas em seguida o Governo Federal, o Ministério da Cidadania vai lá e cancela o meu Auxílio Brasil, como é que vai ficar? Eu vou ficar com essa dívida para pagar sem ter mais o Auxílio Brasil? Ou será que na medida provisória, número 1106, que foi assinada pelo Presidente da República, liberando esse empréstimo consignado para vocês no Auxílio Brasil, será que lá tem alguma parte nessa medida provisória dizendo que é o Governo Federal que vai arcar com essa dívida, caso eu tenha o meu Auxílio Brasil cancelado? Olhem só, pessoal, prestem muita atenção, porque olha só o que diz aqui a medida provisória, tá, gente? A respeito, né, caso você aí tenha o seu benefício cancelado pelo Ministério da Cidadania. Vocês sabem que lá no dia 17 de março, o Presidente Bolsonaro assinou, pegou a sua canetinha BIC, ó, assinou lá a medida provisória, autorizando os bancos a concederem empréstimo consignado para vocês. Só falta essa regulamentação aí do Ministério da Cidadania. Mas aqui nessa medida provisória, já tem essa resposta para vocês que têm essa dúvida, caso vocês tenham o Auxílio Brasil cancelado, quem que vai arcar com essa dívida? Afinal de contas, é uma dívida alta, né, gente? É vocês que vão ter que pagar ou é o governo federal que vai lá pagar essa dívida para vocês, que eram ex-beneficiários aí no caso do Auxílio Brasil? Olhem só, gente, lá na medida provisória, tá, número 1106, lá no artigo 6ºB, olha só o que diz aqui o CAPT, o que diz aqui, ó, o CAPT aqui desse artigo, e logo em seguida tem o parágrafo único que traz para vocês essa resposta. Se é vocês ou se é o governo que vai pagar essa dívida se você tiver aí o benefício cancelado, o Auxílio Brasil cancelado, ó. Segundo aqui o artigo 6ºB, tá, olha só o que diz aqui a medida provisória, os beneficiários de programas federais de transferência de renda poderão, né, autorizar a União a proceder, tá, aos descontos em seu benefício de forma irrevogável e irretratável, em favor de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil para fins de amortização de valores referente ao pagamento mensal de empréstimo e financiamentos até o limite de 40% do valor do benefício na forma estabelecida em regulamento. Isso aqui é o CAPT aqui desse artigo 6ºB e agora eu vou trazer aqui pra vocês a resposta pra essa pergunta de vocês que vem aqui no parágrafo único, ó. A responsabilidade, gente, atenção, gente, atenção que essa é a parte mais importante, é aqui que traz a resposta pra sua pergunta, ó. Segundo aqui o parágrafo único, ó, do artigo 6ºB, ó, a responsabilidade pelo pagamento dos créditos de que trata o CAPT, tá, será direta e exclusiva do beneficiário e a União, né, o governo, né, de União quer ser o quê? O governo. E a União não poderá ser responsabilizada ainda que subsidiariamente em qualquer hipótese. Gente, ficou bem claro aqui esse parágrafo único pra vocês? O que é que o governo tá dizendo aqui nessa medida provisória número 1106 através aqui do artigo 6ºB, no seu parágrafo único? A responsabilidade pelo pagamento dos créditos de que trata o CAPT, tá, será direta e exclusiva do beneficiário e a União não poderá ser responsabilizada. Então, prestem muita atenção porque é que o que é que o governo federal tá dizendo aqui? Se você é beneficiário do Alcídio Brasil, fez o empréstimo consignado e, infelizmente, logo depois, né, em alguns meses depois, por qualquer momento, teve o seu benefício paralisado, né, por algum probleminha lá, teve o seu benefício paralisado ou cancelado pelo Ministério da Cidadania. Segundo aqui, o parágrafo único aqui da medida provisória do artigo 6ºB, o parágrafo único, ele tá sendo bem categórico, teve o seu benefício bloqueado, cancelado, parou de receber o Auxílio Brasil, você vai ter que arcar com a dívida do empréstimo consignado que você quiser. Ou seja, a União não se responsabilizará por essa dívida que vocês constituírem com as instituições financeiras, com os bancos. Então, fiquem atentos, gente, tá? Compartilhem esse vídeo aqui o máximo que vocês puderem. Essa informação precisa chegar nos outros beneficiários do Auxílio Brasil pra que todos saibam o que pode acontecer, o que pode não, o que vai acontecer caso o seu benefício aí seja cancelado pelo Ministério da Cidadania. A regulamentação, gente, ainda não foi divulgada. Pode ser que tenha, haja alguma alteração, né, beneficiando vocês aqui com essa questão desse pagamento aqui, caso o benefício de vocês seja cancelado, pode ser que haja alguma alteração, mas enquanto essa regulamentação ainda não for divulgada, não vamos saber. Mas o que está aqui, na medida provisória, né, que o presidente Bolsonaro liberou pra vocês o empréstimo consignado, está aqui, né, informado que caso o seu Auxílio Brasil seja cancelado, é você, tá, gente? É você que vai ter que se rebolar aí pra pagar aí, fazer bico, fazer qualquer coisa, ou arrumar um outro emprego urgentemente, porque, segundo aqui o governo federal, a União, tá? União, a União, o governo federal não vai pagar essa dívida pra vocês, tá? O governo federal está liberando sim, né, que seja, né, descontado na sua folha de pagamento, mas enquanto você estiver recebendo o Auxílio Brasil, depois com o Auxílio Brasil, né, eu não quero que isso aconteça de forma alguma, mas se porventura o seu Auxílio Brasil for cancelado, fiquem atentos, gente, muita atenção nessa, nesse vídeo aqui, porque, segundo aqui, né, as informações vindas direto da medida provisória, teve o benefício cancelado, é você que vai ter que arcar com a dívida, não é o governo que vai pagar a dívida pra vocês depois, não, tá? Então, fiquem atentos, mais uma vez, quero pedir, gente, carinhosamente, compartilhem esse vídeo aqui, gente, compartilhem o máximo que vocês puderem, porque tem muita gente aí achando que, caso aí tenha o benefício cancelado, o governo federal que vai arcar com essa dívida, não é nada disso, eu acabei de trazer aqui pra vocês a verdade dos fatos, do que vai acontecer caso você tenha aí o seu benefício cancelado. E tá aqui, né, gente, tá? Um nóis pra vocês que ainda estão na dúvida se vão pegar ou não e prédio consignado, tá? Que é a resposta pra essa pergunta que vocês tanto me fazem, tá? A resposta está aqui na medida provisória número 1106, acabei de ler pra vocês aqui o artigo 6º B, tá? O seu capte e também o parágrafo único trazendo aí essa resposta pra vocês que estão com essa dúvida, infelizmente, tá, gente, é você que terá que arcar com essa dívida aí, mesmo tendo o seu auxílio Brasil cancelado aí pelo Ministério da Cidadania. Ficou bem entendido, gente, tá? Ficou alguma pergunta com relação a esse assunto? Qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Infelizmente, o governo federal não faz gracinho mesmo, tá, gente? Muita gente achou, ah, não, se o meu benefício for cancelado, o governo vai lá e paga. De forma alguma, né, gente? Seria muito fácil, né? Então tá aqui essa resposta pra vocês. Infelizmente, o governo federal, ó, tá pouco se lixando. Teve o seu benefício cancelado, teve o auxílio Brasil cancelado, vai ter que se virar pra pagar depois aqui, né, segundo aqui a informação divulgada na medida provisória. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.